Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então meu irmão, minha irmã, esse vídeo aqui vai falar muito com você hoje. Nós vamos falar sobre um assunto incrível e quando eu entendi isso aqui, gente, muita coisa, o entendimento da nova aliança sim abriu a minha mente de uma forma radical. Nós vamos falar de uma coisa chamada fatos de Deus. Eu aprendi isso, meu irmão, minha irmã, com o nosso querido e amado Reinhard Hertz. É o nosso pregador austríaco que eu amo demais. Eu aprendi isso com ele e, gente, eu implantei isso na minha vida e eu quero passar isso para você. Olha só, meu irmão, minha irmã, eu sei que muitas mentalidades erradas, meu irmão, minha irmã, foram destruídas da cabeça de vocês já. Muita coisa. Mas eu sei que tem muita coisa obscura ainda. Mas fiquem tranquilos, meu irmão, minha irmã, porque isso precisa acontecer. O que eu lembro quando Deus fez isso comigo. Muitas coisas foram sendo esclarecidas com o tempo, através do Espírito Santo, através de oração, leitura da palavra, ouvindo pregação. E as coisas foram se abrindo. E, gente, quando eu entendi verdadeiramente a nova aliança, radicalidade de mudança de vida. E é isso que eu quero para você, meu irmão, minha irmã. Olha só, uma coisa que você tem que entender, a parte importante, é que se você não aprender a orar de acordo com a nova aliança, a oração vai se tornar algo estressante na tua vida. As pessoas, meu irmão, minha irmã, acham difícil orar da forma correta. Porque eles não entendem a nova aliança. E sabe por que eles não entendem a nova aliança? Porque eles estão com os corações endurecidos. E verdadeiramente influenciados pelas tradições da religião. Eu falei no vídeo passado sobre tradição da religião, gente. Eu disse na última live. Outra coisa que eu disse na outra live, gente. Na outra live, não no vídeo, melhor dizendo, né? Se você não orar em fé, não ore. É melhor que você não ore. Meu irmão, meu irmão, um grande problema que eu vejo que existe, gente, é que as pessoas não sabem ler, interpretar e não entender a Bíblia, a Escritura, gente. Porque eles foram ensinados da forma errada. Foram ensinados tradições em cima da palavra de Deus. E você não vai conseguir me mostrar em nenhuma das cartas de Paulo, de João, de Tiago, que nós devemos pedir coisas pessoais para a nossa vida. Se você tiver alguma passagem, de qualquer carta que eu falei aqui, as cartas de Paulo, João, Tiago, tudo lá, depois do Atos dos Apóstolos, que você precisa pedir coisas pessoais para a tua vida, eu quero que você me mostre. Eu preciso que vocês entendam isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus não viveu na nova aliança. Ele trouxe a nova aliança com a sua morte de cruz. Isso tem que estar claro na tua mente. Você tem que entender que os evangelhos estavam sob a ótica ainda da velha aliança. Você precisa entender, quando ler os evangelhos, para quem Jesus estava dirigindo aquela palavra. Se era para os gentios ou se era para os judeus. Então você pode falar, mas então, Vinícius, o que Jesus falou não é importante? Gente, nada a ver. É claro que foi importante, muito importante. Mas você precisa ler os evangelhos sobre a ótica da nova aliança. Aliás, meu irmão, minha irmã, toda a Bíblia você tem que ler sobre a ótica da nova aliança. Porque tem muitas coisas que Deus já nos deu na nova aliança, que está lá no Antigo Testamento, ou nos evangelhos, que é uma promessa de Deus. Mas, com a obra consumada da cruz, virou uma realidade. Então, meu irmão, meu irmão, você tem que estar muito atento a isso. Olha o que o próprio Jesus disse em João, gente. João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Temo ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, gente. Se você pegar tudo aquilo que Jesus disse e aplicar a você a forma que Ele disse, você vai ter muitos problemas, meu irmão, minha irmã. Porque muitas vezes, Jesus estava se dirigindo aos judeus naquela época. Não a você. Você tem que entender a história e o contexto. Jesus disse para os próprios discípulos que eles deveriam obedecer a lei, gente. Jesus disse às pessoas que se sua mão te levasse a pecar, você deveria cortar ela. Você precisa ler, estudar e achar todas as coisas que Jesus disse. Procure todas as coisas que Jesus disse. Mas, entenda que Ele não vivia na nova aliança e somente quando o Espírito da verdade viesse, é que eles entenderiam muitas coisas. Meu irmão, minha irmã, se a cruz não mudou nada, qual motivo da cruz, então? É muito triste quando as pessoas acham que a cruz é somente para o perdão dos meus pecados e para eu ir para o céu, gente. E é por isso que os cristãos têm vivido na derrota, porque eles completamente negam o poder da cruz, de uma forma muito sutil, gente. Porque estão impregnados de religiosidade. Se você não entende a obra consumada da cruz, você vai traduzir muitos versículos como mentalidade religiosa. Então, meu irmão, minha irmã, se faça essa pergunta. O que Jesus já me deu através da obra consumada da cruz? O que Jesus já me deu? Agora, meu irmão, isso aqui é muito, muito legal, gente. Quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei doido. Entenda isso, gente. Há uma diferença entre promessa e fato de Deus. Mas, Vinícius, fato de Deus, o que é isso? Isso não está na Bíblia. Eu nunca li isso. E é fato, meu irmão, meu irmão. É sim, verdade o que você está falando. Esse termo não está na Bíblia. Esse termo, fato de Deus, eu aprendi com o pastor Reinhardt. Na verdade, ele não gosta de se chamar de pastor. Com o meu amigo Reinhardt. E, através disso, eu identifiquei diversas promessas que já me foram dadas através da cruz de Jesus. Olha só, gente. O que acontece? Fato de Deus é um termo para você identificar de uma forma mais simples na palavra de Deus. Então, o que quer dizer isso? Fato de Deus são promessas de Deus que já me foram dadas. Fato de Deus é um fato consumado. Já foi me dado. Fato de Deus. Grava isso. E promessas de Deus que eu receberei no futuro são promessas. Fato de Deus, promessa. Gente, se você entender isso, você vai ler a palavra de Deus e vai encontrar várias coisas que você já recebeu pela obra consumada da cruz. Tá bom? Fato de Deus, promessas de Deus que já me foram dadas através da obra consumada da cruz. Promessas de Deus são promessas que eu receberei no futuro. Acho que tá claro, né, gente? Não faz sentido você fazer a afirmação de que algo que não está na Bíblia, que nem a galera... Fato de Deus não está na Bíblia. Que é errado. Gente, a pergunta que você deve fazer é se a palavra de Deus ensina algo contra isso. É essa a pergunta que você tem que falar. E esse termo fato de Deus, ele serve justamente só pra isso. Pra identificar facilmente o que já nos foi dado. Ponto. E perceba, meu irmão, minha irmã, que fato de Deus é algo muito bíblico. Mas esse termo não está na palavra. Então, o que eu chamo de fatos de Deus? Gente, eu tô sendo repetitivo pra que fique bem claro, tá? Existem promessas e existem fatos. Existem promessas e existem fatos. A não ser que você entenda a diferença entre fato e promessa. Você não vai estar apto pra orar de acordo com a nova aliança. A promessa é algo que Deus te prometeu e isso está sempre referente ao futuro. Se ele prometeu, você não tem mais que pagar por isso. Porque Jesus já pagou na cruz. Você agradece, se apropria pela fé e espera a promessa no futuro. Você agradece pela promessa porque ela virá. Você se apropria pela fé. Como se você já tivesse recebido. E espera com uma atitude santa e paciência a promessa futuro. Ponto. Agora, meu irmão, minha irmã, para de pedir uma coisa que você tem que parar. Para de pedir pelas coisas que Deus já te deu. Isso é uma negação da obra consumada da cruz. A cruz, meu irmão, minha irmã, mudou tudo. A cruz não é sobre o perdão dos seus pecados. E somente pra te levar pro céu não, meu irmão, minha irmã. Mas é sobre uma aliança. É sobre uma forma de Deus se relacionar conosco. Meu irmão, minha irmã, uma promessa é algo que Deus te prometeu que faria. Aí você pode falar, Vinícius, mas como eu recebo essa promessa? A Bíblia diz de forma clara em Hebreus 6, 12, assim. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, perseverança, recebem a herança prometida. Gente, olha o que ele fala aqui. Sejam imitadores daqueles que através da fé e perseverança herdaram as promessas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, independente daquilo que Deus te promete, você tem que imitar aqueles que através da fé e perseverança receberam as promessas. E a Bíblia diz no mesmo versículo para que não sejamos negligentes, preguiçosos. Então a pergunta, como você herda uma promessa de Deus? Você não pode ser preguiçoso, não pode ser negligente. Você tem que continuar crendo e você tem que perseverar até que a promessa se manifeste em sua vida. Você não tem que pagar pela promessa. Você não tem que pagar pela promessa. Porque Jesus já pagou pela promessa. O problema se encontra quando nós não entendemos a nova aliança e nós acabamos tratando uma promessa como um fato de Deus. e a gente mistura tudo. É por isso que ela nunca acontece, gente. Ela não se manifesta. Nós não a recebemos. Nós não experimentamos. E o que nós fazemos? Sabe o que a gente faz? Aí que a religião entra. Nós vamos convencer Deus a mudar isso. Nós vamos convencer Deus a nos curar e prover as nossas vidas. Prover as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, eu vou repetir mil vezes. A oração da nova aliança não é convencer Deus de nada. Essa é uma oração da velha aliança. Na velha aliança você trabalhava muito, você orava e assim Ele respondia. Mas na nova aliança, Jesus já pagou na cruz. E Vinícius, o que é um fato de Deus? Me dá algo mais claro. O fato de Deus, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus já nos deu. Algo que está no passado ou no presente contínuo. Gente, um fato de Deus não tem nada a ver com o quanto inteligente você é, com o quanto você lê a Bíblia, ou com o quanto você jejua. Uma promessa diz respeito ao futuro, mas o fato de Deus sempre diz respeito ao passado e no máximo ao presente contínuo. Ou seja, é algo que já é teu. Nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, da nova aliança, da oração da nova aliança. A cruz é onde a nova aliança foi selada. A obra da cruz é totalmente suficiente. Uma das coisas mais difíceis para todos os cristãos, de todo mundo, sabe o que é? É parar de pedir, meu irmão, minha irmã. É difícil parar de pedir. Eles não querem entender que tudo já foi pago na cruz. Nós já fomos completamente abençoados por Deus. Eles não querem entender isso, gente. Querem pedir. A oração da velha aliança tenta convencer Deus de te abençoar. E muitas pessoas, gente, usam uma passagem que eu usei muito tempo, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que você usou. Que é assim, em 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meu irmão, minha irmã, isso, eu já orei muito essa passagem. Isso é velha aliança. Se humilhar para convencer Deus, para Ele te dar algo, isso é velha aliança. Então você tem que parar de tentar convencer Deus e convença o seu próprio coração todos os dias. Agradeça. Entenda que o preço foi pago na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome de Jesus todos os dias. Agradeça, agradeça, agradeça por todas as bênçãos que Deus já te deu. Se você convencer o seu coração do que aconteceu na cruz, meu irmão, minha irmã, você não vai precisar pedir por mais nada. Creia, diga obrigado e haja. E uma vez que você aprender isso, entenda. A oração da nova aliança é muito simples. Mas uma vez, meu irmão, minha irmã, que você orar dessa forma, vai parecer, sabe o quê? Quase um absurdo para quando você vê outras pessoas falarem convencendo Deus a receber alguma coisa. Gente, quando eu vejo algumas orações, as pessoas orando na internet, eu fico maluco. Isso vai ficar muito claro para você. As pessoas orando intensamente, gente, tentando convencer Deus de resolver seus problemas, e Deus já está convencido e já está consumado. Gente, eu vou dar um exemplo bem claro sobre fato de Deus. Uma coisa, gente, que eu fiz, sabe o que eu fiz? Eu peguei a palavra de Deus. Você pega de atos dos apóstolos para frente, e tudo o que você achar com o verbo, assoblinha os verbos que estão no futuro, os verbos que estão no passado e no presente. O que estiver no presente e no passado, presente contínuo e passado? Fato de Deus. Aí você escreve lá. Fato. Fato de Deus. Vou te dar um exemplo do fato de Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dar. Jesus falou isso. Deixo-vos a paz. Ele já deixou. Deixo. Eu deixo. Está no presente. Continuo. Então, meu irmão, minha irmã, ou que estiver no passado. Isso tudo é fato. Você não tem que pedir. Você tem que se apropriar. agradecer e se apropriar pela fé. E nós ficamos pedindo para Deus fatos que já são nossos. Eu acho que está claro isso, né, gente? Então, pegue lá de ato dos apóstolos para frente e sublinha todos os verbos que você achar. E tenta identificar o que é fato de Deus e o que é promessa, que é futuro. Gente, eu vou fazer uma ilustração aqui. Eu acho que isso aqui, gente, vai ficar bem claro para você. Gente, isso aqui é incrível, tá? Presta atenção nisso aqui. Olha só. Essa é a ilustração que eu vou fazer. Imagine, meu irmão, minha irmã, que você está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Você está enfrentando uma dificuldade, circunstâncias terríveis que impede que você experimente a plenitude da vida que Jesus tanto prometeu para que você vivesse. Como está escrito em João 10, 10, que diz que eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundante. E tenham uma vida plenamente, que dizem outras traduções. E você está cheio de problema e falando como é que eu vou viver essa vida? Aí, meu irmão, minha irmã, vou te dar um exemplo real, tá? Aí você começa a orar. A orar e pede que outras pessoas ainda orem por você. Aí você ora com mais intensidade e continua orando. e por fim, além de orar, você começa a jejuar porque a oração está pouca. Eu vou jejuar. Aí, meu irmão, minha irmã, você pede que Deus lhe dê força e mude as circunstâncias de tudo para você conseguir a tua vitória. Embora a sua oração, meu irmão, minha irmã, o jejum ou a oração de outras pessoas em si mesmos não sejam ruins. Fazer isso, meu irmão, minha irmã, em relação aos fatos, aos fatos celestiais, aos fatos de Deus, realmente é ruim. Gente, agindo errado assim, nós transformamos um fato de Deus que está no presente em uma promessa que agora está lá no futuro e jamais será nossa. Sabe por quê? Ela permanecerá no futuro porque os fatos celestiais, os fatos de Deus são ações passadas, algo que já aconteceu, enquanto as promessas são ações futuras, algo pelo qual ainda estamos esperando. Agora vamos às perguntas. O que está acontecendo? Por que essa oração não é respondida? Por que Deus não lhe responde e parece ignorar as suas orações e as orações das pessoas que você pediu para orar por você? Sabe o que acontece? A frustração toma conta. E por fim, você fica tão desanimado que desiste. Talvez até de Deus alguns desistem. Então, meu irmão, minha irmã, um dia, sua vida chega ao fim e você morre. E você fica diante de Jesus. Presta atenção nisso. E Jesus te dá as boas-vindas ao céu e pergunta se você tem alguma pergunta em relação à sua vida na Terra. E esta era a oportunidade pela qual você estava esperando. Já que você nunca recebeu resposta para algo específico que você estava esperando enquanto você vivia na Terra. Aí você abre o seu coração dizendo o quanto que você estava decepcionado. porque quando você realmente precisou Jesus não respondeu. Não deu vitória para que você pudesse viver uma vida abundante que Ele tinha te prometido. E com um sorriso no rosto e o coração cheio de compaixão. Sabe o que Jesus fala? Jesus, primeiro, segura a sua mão e vocês caminham juntos até um enorme depósito. Aí você entra pela porta e lá estão centenas de prateleiras lotadas de tudo o que você possa imaginar. E você vê lá naquelas prateleiras exatamente o que você pediu a Ele enquanto atravessava as suas crises na Terra. Aí você fala, Jesus, aqui está a força que eu tanto te pedi. e você aponta para a próxima prateleira e você continua. E aqui está a vitória pela qual eu orei que eu jejuei. Por que, Senhor, que o Senhor não me deu isso? Eu orei tão, tanto para o Senhor tão intensamente. Aí Jesus sorri e te diz, meu filho amado, você se lembra da nova aliança? Nela, meu pai se comprometeu legalmente com você e estabeleceu a única maneira de nos relacionarmos com você e de você se relacionar conosco, comigo e com meu pai. Nós escrevemos claramente na Bíblia que lhe demos todas as coisas que já havíamos te dado através da nova aliança estão lá. E no instante que nós demos isso tudo para você, nós colocamos tudo aqui nesse depósito. Está tudo aqui. E já não cabia mais a mim nem a meu pai te dar mais. Mas sim você pegar, você pegá-las. Olha isso, gente. Então Jesus leva você para fora do armazém e aponta para a parte da frente. E quando você olha para cima, você vê uma placa enorme com seu nome escrito. aí você olha para Jesus com os olhos cheios de água. Pois agora você entende e se lembra do que ele escreveu em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 que diz assim Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Ele meneia a cabeça e com os olhos repletos de amor e compaixão diz Meu filho amado, quando eu morri na cruz e selei a nova aliança nós colocamos todas as coisas que você precisaria para uma vida abundante no seu depósito aqui no céu. Vi você orando eu vi você pedindo eu vi você suplicando eu vi você jejuando e implorando mas eu não podia fazer nada porque essas coisas já não eram mais minhas nem do meu pai elas eram suas e portanto nós não podíamos mais dar a você o depósito tem seu nome nele e nós teríamos que roubá-lo para te dar essas coisas e eu e meu pai não somos ladrões Jesus te disse meu querido amigo minha irmã você sabe o quanto eu amo vocês em Cristo Jesus eu espero que você entenda essa ilustração e a partir de agora entre com ousadia no seu depósito no céu para pegar tudo que é seu todos os fatos de Deus e viver uma vida de vitória completa e constante que glorifica Deus e honra a maravilhosa nova aliança meu irmão minha irmã quando eu chegar no céu eu quero chegar em frente ao meu depósito o meu nome lá e esteja vazio é vital meu irmão minha irmã nós entendermos que quando nos achegamos a Deus em oração nós não devemos convencê-lo de nada ele já nos deu todas as coisas através de Cristo e fica o tempo todo se esforçando para nos convencer a simplesmente nos apropriarmos pela fé e desfrutarmos da bela maravilhosa e incrível nova aliança meu irmão minha irmã um minuto um minuto de apropriação pela fé na obra consumada da cruz vale muito mais do que uma noite inteira de clamor a Deus com base na esperança meu irmão minha irmã espero que este vídeo tenha falado a sua alma a cada vídeo gente a cada live isso é um vídeo gravado o teu coração meu irmão minha irmã abra seu coração e peça para que o Espírito Santo te revele a verdade a verdade nos liberta e quem revela a verdade é o Espírito Santo e quando ele revelou essa verdade da obra consumada da cruz e da nova aliança na minha vida radicalmente minha vida mudou completamente tá bom meu irmão minha irmã até o próximo vídeo te amo em Cristo Jesus imagine imagine você ter ausência de preocupações imagine você viver uma vida sem ansiedade uma vida sem medo imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas imagine você transbordando na vida de outras pessoas imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus imagine pessoas sendo curadas através de você imagine imagine agora pare de imaginar sabe por quê? porque isso já é uma realidade Jesus morreu por isso por essa vida plena e sabe por que você ainda não vive isso tudo? porque você não aprendeu a acessar pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé somente pela fé da fé Amém.